Salve, rapa! Firmeza? Vou dividir com vocês que acabou de chegar aqui, ó, o Prêmio HQ Mix, rapaz. Eu tô mal curioso, mas eu falei, eu vou dividir com vocês que são as pessoas que legitimaram essa ação. Afinal, a votação também é feita por pessoas do meio. Meu Deus, como que eu abro isso aqui? Tem que ser menos de um minuto pro Instagram, certo? Então, a todos vocês aí que fortificaram a Comic Zone até chegar a esse ponto da gente ter um HQ Mix, rapaz. Olha que coisa bonita, certo? Lembrando que eu vendi muito fanzine na porta do HQ Mix, né? Vendi muito fanzine lá na porta, tá bom? Então, vamos... Ai, meu Deus, deixa eu cortar aqui direitinho. E aí? Vocês já viram, assim, alguém abrindo prêmio assim, tá ligado? Infelizmente, nosso amigo lá do Canadá não vai ter esse momento agora, né? É, cara, desvantagem. Você mora, né, no Canadá. Até chegar aí vai demorar, acho que uns 35 dias, pelo trabalho dos Correios excepcional, né? Mas, ó, vocês que estão aqui no Brasil, já podem, né, ou no resto do mundo podem prestigiar esse momento comigo aqui, ó. Certo? De abrir um prêmio HQ Mix tão suado de ter montado uma editora, né? Um ano e pouco de editora e nós já temos um prêmio aí. Tiagão, vê pelo vídeo aí, curte o comentário, faz um comentário. Sacanagem, faz um comentário aí no vídeo, tá? Tiago, meu parceiro, ó. Rapa, olha isso aqui, olha isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Olha o traço do Miguel Paiva. Olha isso, rapa. Pra quem vendeu fanzine na porta do HQ Mix, tá bom, tá não? Pelo Eternalta. Osterheld, Brechtia, onde vocês estiverem, é nóis. Logo que esses dois monstros, né? É isso aí, rapa. Editora Comic Zone, ganhando o primeiro HQ Mix da sua vida. E vou separar um espaço muito bonito aqui pra deixar ela do lado do HQ Mix que o Mutarelli me deu, inclusive, dele. Vou deixar ali do ladinho, certo? Que é o Diomedes. Então, ó, muita honra a todos os nossos autores, a todas as pessoas envolvidas na editora, a todos os profissionais e, principalmente, ao Tiago Ferreira, que também fez um trabalho excepcional nessa editora. Ó, é seu, Tiagão. O seu tá chegando, hein? O seu nós já vamos mandar hoje, tá? Então, a gente comprou uma a mais pra poder te mandar aí, ó. Beleza, rapa? Muito obrigado a todos vocês que prestigiaram a editora de coração, tá? O trabalho é feito com muito carinho, com muito amor, certo? Então, tamo junto. Até a próxima.